Agora vamos continuar da aula de ontem. A gente tratou dos impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, entramos em Roma, falamos um pouco das perseguições que aconteceram em Roma, mas algo muito importante, um tema de grande importância a ser tratado é o tema da liberdade religiosa. Esse é um presente que Deus nos deu e esse presente, esse direito que Deus nos deu, ele é atacado e faz-se oposição a esse direito ao longo dos séculos. Foram raras as ocasiões em que a humanidade teve liberdade religiosa de fato para adorar a Deus, porque Deus dá liberdade religiosa para as suas criaturas, ele fala assim, escolha quem você vai servir, o diabo fala, não, você não pode escolher não, é eu ou eu, alguém já leu aquele livro, o peregrino? Já leu? Tem um momento que o peregrino está descendo o morro das dificuldades, ele tinha acabado de sair da casa de intérprete, ele está descendo o morro e aí ele vai passar no vale da humilhação. Bem no vale da humilhação, quem que encontra ele? Apolion. E Apolion fala assim ó, volte para o meu serviço. E ele tenta comprar o peregrino, ou seja, ele não deixa o peregrino escolher, ele tenta comprar e já que ele não aceita voltar para o serviço de Apolion, ele fala, então você vai pagar agora e ele joga um dardo nele. E ele faz uma tremenda luta que dura horas com o peregrino, com o cristão. Esse é o jeito que Satanás lida, ele não dá liberdade religiosa, ele não deixa você escolher, ele força. Deus deixa você escolher, Deus fala ó, escolha a mim, você vai ter a vida. Se você escolher a morte, você vai ter morte, mas a escolha é sua. Satanás fala, só pode escolher a mim. E aí ele trava, amarra você com vícios, com tudo que é coisa para você não poder escolher a Deus. E ao longo da história, dos séculos, tem sido assim. Quem escolhia a Deus era queimado, devorado por leões, torturado e os mestres de tortura, que inventaram os métodos mais terríveis e dolorosos de tortura, foram os do papado, ao longo da história. Você ainda hoje pode entrar e ver, embaixo das catedrais na Europa, algumas catedrais tem salas de tortura, com instrumentos que você fica pasmo de ver como que alguém teria coragem, alguém que se diz religioso teria coragem de pôr um outro ser humano ali e apertar a pessoa e cortar a pessoa, estourar a pessoa, só porque ela não concorda comigo. Não faz lembrar o método divino, certo? Faz lembrar o método satânico. Esse é o sistema que tem controlado ou forçado a liberdade de consciência, restringido a liberdade de consciência ao longo dos séculos. Roma não permitia os súditos terem liberdade religiosa. E nós vamos ver um pouquinho aqui, na parte da liberdade religiosa, durante o Império Romano. Eu mencionei ontem que houve a perseguição de 10 dias. Ela é conhecida como a perseguição de Diocleciano, mas de fato o instigador dessa perseguição foi Galério. Galério instigou Diocleciano a estabelecer a perseguição. Aí depois Galério ficou doente, pediu aos cristãos que orassem para o Deus deles para curá-lo. E aí a perseguição foi cessando. Aí Constantino e Licínio encerraram essa perseguição com o Edito de Milão. Então o Edito de Milão é provavelmente o primeiro a dar liberdade religiosa. Então ele é muito importante. Ele foi expedido no ano 313 d.C. Edito de Milão. O que ele dizia? Qual era o ponto do Edito? Ele dizia assim, que todos no Império Romano teriam liberdade de adorar a quem eles quisessem. Ele deu essa liberdade. Se tivesse parado aí, teria sido ótimo. Se o trabalho de Constantino tivesse parado aí, teria sido ótimo. Então nós estamos vendo aqui, a gente tem a linha do tempo e ali no começo nós temos a perseguição de 10 dias, que vai do ano 303 a 313. Depois nós temos esse evento aqui, a união de igreja e estado, que aconteceu do ano 311 a 313. E o que foi isso? Eu mencionei para vocês ontem a ideia de que nesse tempo, nesse momento, haviam quantos imperadores ao mesmo tempo no Império Romano? 6. 6. Foi o único momento da história romana que 6 imperadores existiam ao mesmo tempo. E Constantino era um deles e ele estava na Gália com as legiões lutando contra os gauleses, lutando contra quem sabe as invasões germânicas que vinham aqui do leste, cruzando o Reno. E ele estava aqui e o bispo de Roma, nessa época, era Melquíades. Vejam bem, Roma foi uma cidade muito importante para o cristianismo no passado. O apóstolo Paulo estava lá, ele trabalhou pelos romanos. Ele trabalhou pela conversão até de gente da casa de César. Vocês sabem o que é isso? Com Nero e antes de Nero, Calígula. Imagine isso, você ser um cristão dentro do palácio. Você estava quase caminhando para dentro do fogo, por ser assim. E eles eram cristãos fiéis dentro do palácio de César. Então, a capital Roma, ela tinha recebido luz da palavra de Deus. Só que a apostasia começou cedo em Roma. A guarda dominical teve muito avanço na cidade de Roma. Em outros lugares, o cristianismo guardava o sábado. Mas em Roma começou-se a exaltar o domingo. E cada vez que o domingo subia, o sábado descia um pouco. A cada concílio havia essa troca. Até que eles puseram em pé de igualdade. Tanto o sábado quanto o domingo são importantes. Mas não pararam aí. Aí começaram a rebaixar o sábado. E exaltar ainda mais o domingo. Aí começou a ser perseguido quem guardasse o sábado. Mas Roma era importante. Então, nesse tempo, na época de Melquíades, a apostasia já estava muito grande em Roma. E chegou ao ponto da igreja abandonar Cristo e casar com o Estado. Porque é isso que é a união de igreja e Estado. É um divórcio de Cristo. E um casamento com o Estado. Jesus falou assim, ó. Meu reino não é desse mundo. E ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele separou a igreja e Estado. Mas nesse momento, houve a união de igreja e Estado. Melquíades, estando em Roma, isso foi no ano 311. Ou seja, não havia acontecido ainda. Que decreto? Qual é dito? De? Milão. Não esqueçam isso. É dito de Milão. Liberdade religiosa. Como o edito saiu em 313, a gente está agora em 311. É um pouquinho antes. É dois anos antes. Então, a perseguição estava acontecendo forte. Em Roma, o imperador que estava aqui se chamava Magêncio. E ele estava perseguindo os cristãos. O papa da época, o bispo de Roma, chamado Melquíades, enviou uma carta para Constantino na Galia e enviou uma delegação de bispos pedindo a Constantino que viesse socorrer os cristãos e que eles iam apoiá-lo. Ou seja, uma troca de favores. Constantino conhecia o que os cristãos faziam. Sabia que eles iam até a morte sendo fiéis a Cristo. E ele pensou assim, que ótima ideia. Eles vão defender a minha causa. Eles vão ser fiéis a mim. Então, eu vou abraçar isso aí. E o que ele fez? Ele marchou as legiões dele através dos Alpes. Eles atravessaram os Alpes e foram lá. E ele lutou com Magêncio. As legiões de Constantino contra as legiões de Magêncio. A batalha foi travada perto da ponte Milviana. e Magêncio estava com o rio para trás dele. Ele e o exército dele estavam com o rio para trás. E as legiões de Constantino lutaram bravamente e foram empurrando, empurrando até que muitos deles caíram no rio. Inclusive Magêncio caiu no rio. Só que ele estava com a armadura toda. E ele afundou. E morreu. E Constantino teve uma vitória tremenda ali. Só que os bispos estavam agora num esquema de louvar a Constantino. De fazer crescer o ego dele. E dizer você é o nosso libertador. Então o que eles começaram a ver nisso? Eles viram esse é o novo Moisés. E Magêncio é o faraó que afundou no rio. O reino de Deus está chegando. Aí ele deu um banquete para todos os bispos e líderes da igreja. Sabe o que eles falaram? Essa é a ceia de Deus. Ou seja, o reino de Deus chegou. Essa é a ceia de Deus. Nós estamos comendo na presença de Deus. Então eles começaram a bajular Constantino. E ele foi e ele acabou sendo meio que o líder líder civil só que com muita influência sobre a igreja. Tanto que o primeiro concílio grande 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 mesmo em Roma ou da perdão não em Roma mas do do império foi o concílio de Nicea. E ele aconteceu no ano 325 e ele foi chamado ou convocado por Constantino. Ele presidiu o concílio. Mas como que pode o imperador pagão presidir um concílio da igreja? Parece que ele só foi se batizar mais para o fim da vida dele. Enfim o povo estava cego. Então do ano 311 a 313 houve a união de igreja e Estado igreja papal. Nesse tempo quando houve essa união alguns do povo de Deus dos cristãos não estavam de acordo com isso. e eles se afastaram de Roma. Vocês sabiam que os valdenses traçam sua origem desde a época do Papa Silvestre? Que foi o Papa que veio logo em seguida de Melquires? Ou seja, quando houve a primeira lei dominical no ano 321 o Papa Silvestre que estava no pontificado. Então os valdenses são dessa época que eles se retiraram da comunhão de Roma e eles foram viver ou se estabeleceram mais ao norte da Itália que perto dos Alpes. e essas igrejas daqui elas não se submeteram a Roma se não até o ano 1100 e alguma coisa ou seja do ano 300 e pouco até 1100 e alguma coisa essas igrejas não se submetiam a Roma e quando elas quando Roma finalmente conseguiu dominar essas igrejas os valdenses fugiram para os Alpes se retiraram para as montanhas e eles carregaram a tocha da verdade por séculos foram os precursores e aqueles que prepararam o caminho para a reforma protestante os valdenses tem sua origem muito antiga e isso é questionado por gente influenciada pelo papado para dizer não a fé deles não é antiga é nova a igreja papal é antiga mas a igreja papal realmente é antiga o paganismo também é antigo a igreja papal ela é bem antiga e ela trouxe da antiguidade o sistema de adoração babilônica então houve uma mescla com o sacerdote sendo aqueles pelos quais as pessoas comunicavam com Deus a pessoa não podia ir direto para Deus não podia receber perdão de Deus então os sacerdotes babilônicos intercediam ou eram como se fosse o caminho para Deus a babel quer dizer porta como se fosse porta do céu porta de Deus então eles eram o caminho para Deus e havia na época de Jezabel ela adotou ela já vinha com o culto a baal ela também tinha os sacerdotes dela 850 sacerdotes que perseguiam o povo de Deus ao longo da história houve a falsa adoração e a verdadeira adoração e elas vinham elas eram opostas entre si inimigas então quando veio o papado tinha um grupo que era de Deus e o grupo que não era de Deus a igreja papal não era a igreja de Deus o apocalipse descreve a igreja papal sabe como aquela mulher Jezabel é isso que diz nas sete igrejas em apocalipse 17 refere-se a ela como a mulher de vermelho a grande meretriz ela tem uma taça na mão mas a igreja pura se você vê apocalipse 12 a igreja pura não está vestida de vermelho ela está vestida de branco o brilho de Deus está nela é pura ela é perseguida durante 1260 anos a igreja papal dominou durante 1260 anos então não tem como ela dominar e ser perseguida ao mesmo tempo ou ela persegue ou ela é perseguida então enquanto tinha a mulher de branco também tinha a mulher de vermelho e a mulher de vermelho perseguia a mulher de branco bom o império romano ele após a união de igreja de estado ele começou a decair mais e mais por quê? porque aí o cristianismo começou a se degenerar só que quantos anos quantos anos Roma dominou? foi questão de décadas ou de séculos? o que vocês me dizem? foi décadas? séculos? vários séculos? olha deu deu centenas de anos por isso que o povo dizia assim Roma a eterna outros impérios não foram assim outros impérios vieram e foram vieram e foram ao longo da história tem sido assim mas Roma durou muitos séculos só que lembram que eu disse que com o luxo veio o vício e a imoralidade a depravação e tudo que é mal lembram também que eu mencionei que cada vez que Roma tinha uma grande vitória e celebrava um triunfo imaginem uma cidade que celebrou trezentos triunfos trezentas grandes conquistas de outros povos trazendo ouro riquezas bens escravos e tudo mais isso foi Roma então Roma tinha ficado riquíssima ouro corria como torrentes douradas e com isso a pureza a virtude vamos dizer a virtude dos romanos se degradou e eles se tornaram viz e cruéis e maus e medrosos chegou um momento em que Roma precisava ser removida do lugar tinha acabado o tempo dela de dominar mas eu quero mencionar para vocês uma coisa que eu não mencionei antes esse quadro aqui deixa eu ver se dá para ver ó mais ou menos aqui tem uma linha divisória desse lado está vermelho e desse lado aqui ó cor de abóbora vocês estão vendo isso? dá para imaginar pelo menos? porque a luz não está muito boa né? então imagine aqui ó Constantino fez de sua capital Constantinopla ele mudou a capital de Roma para Constantinopla fortificou aquela cidade tremendamente aquela cidade era estabelecida num lugar bem apropriado ela era mais próxima do leste o comércio ali devia ser muito bom o mar passava ao lado dela tanto que se eu não me engano hoje Constantinopla está dos dois lados do mar e o mar passa no meio ali então Constantino fez isso e quando ele ia morrer ele dividiu o império em três partes uma parte ficou para um filho outra para outro e outra para outro os nomes dos filhos eram Constantino II Constâncio e Constante bem criativo e dois deles lutaram e um matou o outro numa guerra então só sobraram dois filhos mas o império tinha sido dividido em três partes por isso que às vezes a gente lê a terça parte e a terça parte das embarcações aconteceu isso e a terça parte dos animais da vida que havia no mar aconteceu isso e a terça parte das árvores foram queimadas isso aí refere-se a essa divisão que havia sido feita o império tinha sido dividido em três então se refere a que parte do império está sofrendo aquele juízo ou aquele problema vamos ver aqui então qual era vamos ver o fim da parte oeste do império gravem bem na cabeça isso o império romano ficou dividido então em duas grandes partes o oeste que era o império latino eles falavam latim ali e o império leste ou oriental que onde se falava que língua região da Grécia falavam grego latim para a região da Itália grego para a região da Grécia então ficou dividido nesse meio a gente vai falar sobre o fim dessa parte aqui agora do oeste as sete trombetas tratam do fim do império romano ocidental do oeste hoje há muita reinterpretação do que significam as sete trombetas eu não sei se vocês já leram já ouviram isso mas eu vou mencionar para vocês um fato e aí vocês podem entender quão perigoso pode ser isso os mileritas entendiam que as sete trombetas se referiam a eventos que tratavam do fim do império ocidental e do fim do império oriental e aí o o início da sétima trombeta começaria em 1844 eles não primeiro as primeiras quatro trombetas e a quinta e a sexta eles tinham entendido bem a sétima trombeta eles não tinham entendido muito bem aí nós temos os adventistas iniciais os pioneiros adventistas que tinham entendido tanto as primeiras quatro do império ocidental quanto as últimas duas do império oriental e aí a sétima trombeta eles entenderam e depois nós temos Ellen White que vai e apoia a interpretação tanto milerita quanto dos pioneiros adventistas dizendo que a quinta e a sexta trombeta se referem aos otomanos e a gente já vai ver isso só que hoje nós temos teólogos da igreja dizendo bem diferente de tudo isso e eu vou mencionar pra vocês um deles não vou dar o nome mas eu vou mencionar que eu conversei pessoalmente com ele ele mora nos Estados Unidos e eu eu sabia que ele tinha uma interpretação diferente das trombetas mas conhecendo ele e sabendo que ele defende o espírito de profecia eu pensei assim deve ser das primeiras quatro trombetas que ele tem uma interpretação diferente porque a quinta e a sexta Ellen White menciona no grande conflito então ele certamente não deve duvidar dessa parte e eu fui conversar com ele e eu disse assim quanto as trombetas como que o senhor consegue interpretar a quinta e a sexta como Ellen White interpreta mas as primeiras quatro diferente do que os mileritas interpretavam porque era uma sequência eles usaram uma sequência que fazia sentido aí ele falou assim não mas eu não concordo também com a quinta e a sexta aí eu falei mas Ellen White é clara no grande conflito aí ele falou assim qual dos teólogos hoje crê assim aí eu foi um choque tão grande pra mim que eu não eu não respondia a pergunta dele eu expressei o meu desprezo por esse tipo de raciocínio eu falei eu falei assim eu não me importo nada com teologia o que importa é o assíndio do senhor eu não me importo com os teólogos aí ele levantou assim não falei não e eu ainda disse assim eu estou muito surpreso porque o senhor me ajudou a crer em Ellen White me ensinou a crer e o senhor está negando ela e não lembro se ele falou mais alguma coisa mas meio que terminou assim a conversa me assustou de fato pra mim foi assustador porque como que nós podemos como um povo dizer que nós somos o remanescente que nós temos o dom profético e ainda assim questionar o dom profético não entendo assim eu não sei como ele consegue se resolver na cabeça mas eu sei que há gente de todo tipo tem gente que crê até em evolucionismo e acha que consegue conciliar com a bíblia tem gente que eu estou falando dentro da igreja tem gente que nem crê mais em Deus mas continua dando aparência que crê só que não sejamos assim vamos ser adventistas fiéis genuínos verdadeiros então eu vou falar pra vocês sobre as primeiras quatro trombetas rapidamente e a gente vai ver segundo a interpretação milerita as primeiras quatro trombetas os mileritas e uriah smith e outras pessoas dos pioneiros interpretavam como sendo como se referindo então eram os visigodos os vândalos os unos e os érolos como aconteceu isso se você ler em apocalipse oito e nove você vai ver várias menções ali que dão a aparência de juízo juízo de deus caindo e você vê fogo misturado com saraiva você vê o abismo abrindo você vê gafanhoto saindo e para os evangélicos isso aí só pode representar uma coisa o juízo de deus sendo despejado sobre a terra no fim vai sair todo esse monte de bicho de coisa assim que vai atacar a humanidade e eles deixam de ver de perceber que existem outras profecias na bíblia que também tratam de animais terríveis só que elas não querem dizer que os animais literais estão atacando por exemplo o leão com asas queria dizer um animal um leão com asas chegando o urso com três costelas na boca era isso? é literal? ou o leopardo com quatro cabeças e quatro asas não, não é literal nem um animal terrível e espantoso é literal eles representavam alguma coisa a mesma coisa acontece nas trombetas elas representam eventos que iam acontecer mas não são aqueles animais literais então como em vez de eu citar parte por parte do que está escrito ali e da interpretação eu vou fazer um resumo a primeira trombeta são os visigodos o saque de Roma dia 24 de agosto de 410 então está aqui eu vou falar o contexto histórico agora para vocês o contexto histórico é o seguinte vejam aqui no mapa se vocês perderem essa parte aqui que eu vou explicar o resto vai ser difícil de entender então preste bem atenção no mapa agora aonde que é o império romano aqui? que cor? que cor? vermelho e o cinza é o que? fora do império romano o cinza é fora é importante isso todas as tribos germânicas inclusive a que deu origem aos portugueses aos espanhóis aos alemães aos ingleses e diversos outros povos estavam aqui elas não estavam aqui e não estavam aqui aqui era o império romano sabe quem que morava aqui? não eram os franceses eram os gauleses sabe quem morava aqui? não eram os anglo-saxões eram os bretões então esses grupos que eu mencionei essas tribos germânicas elas estavam do lado de fora do império como que elas eram mantidas fora do império? duas coisas barreiras naturais e as legiões as barreiras naturais eram o rio Reno e o rio Danúbio as legiões ficavam defendendo o rio porque as vezes ele congelava quando o rio congelava lá vinham as legiões legiões não os exércitos germânicos marchando sobre o rio com os os vagões deles e atacavam o império e causavam um tremendo problema aí o império ia lá e lutava contra eles então desde Júlio César que foi antes do primeiro imperador o primeiro imperador foi Augusto César desde Júlio César até a época de Constantino e pra frente os romanos tinham que lutar com as tribos germânicas e eram tribos poderosas guerreiras se você pensar em o que que elas fizeram você vai ver que elas eram poderosas então veja bem elas estavam contidas aqui aí você tinha os vamos ver aqui alguns nomes tinha ali os saxones havia romanos que foram pra pra essa região e eles descreveram quem quem estava ali as tribos estavam ali então tinha os vândili os vândalos os saxones os visigodos os ostrogodos os alanos os alamanos e diversos outros tribos germânicas que moravam lá na antiga germânia vocês sabem o nome do país alemanha em inglês germany né é antiga germânia tinha muitas nações muitos povos ali tribos germânicas hoje no português ela chama alemanha porque a tribo que ficou nessa região e dominou eram os alamanos eles eram tribos germânicas mas os portugueses também os suevos também eram tribos germânicas os espanhóis que eram os visigodos também eram uma tribo germânica os anglos e os saxões também eram tribos germânicas eles são os ingleses hoje então essas tribos estavam contidas aqui de repente começou a chegar do leste uma ameaça muito grande alguém tem ideia do que que era uma nação muito poderosa muito terrível parente do nosso amigo aqui ele é da Hungria os hunos os hunos estavam chegando e esses hunos vieram por aqui e eles dominavam todas as tribos quem ficasse no caminho era destruído quem não se unisse a eles eram destruídos então as tribos que estavam na borda aqui começaram a temer embora elas fossem poderosas começaram a temer porque vinha alguém mais poderoso que eles chegando e uma delas pediu implorou ao imperador que deixasse ela entrar no território romano para se proteger dos hunos chegando essa tribo era dos visigodos e o imperador fez um trato com eles ele disse assim vocês podem entrar aqui a gente vai prover para vocês o meio de transporte do rio para cruzar o rio vocês vão entregar suas armas e vão entrar no território romano e eles fizeram acordo aceitaram o acordo e foram então fazer esse transporte só que na hora de fazer o transporte quem estava responsável por coletar as armas aceitou uma propina em lugar de arma então no fim havia um milhão e meio de visigodos armados dentro do império romano não só homens mas tinha mulheres tinha crianças um milhão e meio só que uma legião romana só tinha seis mil pessoas como que as legiões iam fazer frente a um povo armado com centenas e centenas de milhares de homens lutadores guerreiros como que eles iam fazer isso não iam conseguir então a tribo dos visigodos saiu aqui ó cruzou o rio Danóbio e ela saiu como desenfreada andando pelo território do império e o império não podia fazer nada agora e eles foram aqui desceram para a Grécia e adivinha o que fizeram com Atenas queimaram Atenas e aí eles saíram para cá e foram andando e eles vieram até Roma e sabe o que eles fizeram em Roma eles cercaram Roma e eles tentaram entrar na cidade Roma era muito bem fortificada muito bem protegida só que havia muitos escravos das tribos germânicas dentro de Roma e esses escravos se uniram a meia noite eles correram os portões e abriram os portões da cidade e o exército visigodo entrou em Roma com trombetas com os cavalos tocando fogo na cidade e os romanos foram acordados ao som dos brados dos soldados invasores esse foi o saque de Roma dia 24 de agosto de 410 a primeira trombeta ela descreve esse saque de Roma ela descreve a vinda desses visigodos que saíram de porções geladas do império do império não do norte eles vieram lá de cima vieram pra cá então ali fala de granizo granizo gelo misturado com fogo fogo era o rastro que eles deixavam no caminho onde eles passavam eles queimavam e destruíam e pela primeira vez na história Roma foi queimada tomada invadida queimada esse foi o saque de Roma e ainda deixa eu ver aqui tem mais uma coisa que eu tinha essa foi a primeira trombeta agora vamos ver a segunda trombeta só um minutinho aqui então seguindo a primeira trombeta foram os visigodos e eles queimaram Roma a segunda trombeta fala de uma grande montanha sendo lançada ao mar e ela ela vai afundando aí morre a terça parte das embarcações a terça parte do que tinha vida no mar e ela representa os vândalos que vieram deixa eu ver a linha aqui vieram daqui do norte e entraram no território romano passaram para a África e se basearam na cidade de Cartago lembra de Cartago que a gente estudou não era a cidade contra a qual Roma lutou durante tanto tempo com Aníbal agora 600 ou 700 anos depois Cartago se torna de novo inimigo de Roma e a partir de Cartago os vândalos começam a atacar tanto o Império Oriental quanto o Ocidental e eles fazem vestidas contra as ilhas Sicília Sardenha Córsica e vão atacando 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 e eles sempre desembarcavam eles entravam nos navios desembarcavam cavalaria leve que é pesada é muito pesada então ela não consegue se mover rápido mas a leve você vai embora com cavalos simplesmente com soldados com espada ou lança e você vai rapidamente eles atacavam lugares desprotegidos roubavam as coisas voltavam para os barcos e iam embora então essas trombetas as primeiras quatro trombetas elas representam juízos de Deus sobre o Império Romano Ocidental Império Romano do Oeste juízo de Deus essa é uma grande montanha ela está ardendo em chamas ela cai no mar quanto tempo demora para uma grande montanha esfriar rápido rápido ou devagar perdão devagar certo e um meteoro quanto tempo demora para ele desaparecer rápido certo uma estrela cadente então a próxima a próxima trombeta ela é representada por um meteoro ou uma estrela cadente ela vem rapidamente isso aqui durou décadas esse ataque vândalo durou décadas quando os vândalos iam atacar a algum lugar Genserico que era o líder deles liderava pessoalmente o ataque e às vezes perguntavam para ele assim para onde nós vamos hoje qual vai ser a direção e ele dizia assim deixa a determinação disso para os ventos eles vão nos levar para as costas culpadas que atraíram sobre si a ira de Deus vê se não era um juízo de Deus ele falou deixa quem for culpado vai receber a gente e os romanos uma vez fizeram um grande uma grande investida contra eles eles se uniram o povo daqui e o povo de lá de Constantinopla prepararam acho que foi mais de mil navios de guerra um exército de infantaria do chão também que lutou com os vândalos aqui e aí eles estavam eles se refugiaram de volta em Cartago né e aí os barcos vieram para atacar aqui só que estava nublado e escuro chegou a noite Genserico homem muito esperto pegou vários barcos encheu de material combustível que queimasse pegou outros barcos e pôs os melhores moros dele os melhores lutadores e na calada da noite ele foi se aproximando desses barcos dos romanos imagina mais de mil barcos muito perto um do outro não conseguiam fazer manobra esse foi um grande problema na guerra de Xerxes lembra? contra a Grécia Xerxes não conseguia fazer manobra porque os barcos estavam todos perto e a mesma coisa com Genserico quando chegou a hora eles acenderam esses barcos tocaram fogo neles nesses materiais combustíveis e empurraram os barcos rapidamente para a frota romana e estava tudo à noite os barcos romanos da frente estavam com muito desejo de fugir mas não tinha para onde fugir porque atrás estava tudo parado é como se fosse um trânsito congestionamento de barcos e o fogo vinha e chegava e pegava em um barco e passava para outro e passava para outro e passava para outro rapidamente o vento ajudando e os barcos que conseguiam escapar os vândalos vinham e atacavam com os melhores guerreiros deles mas eles dizimaram aquela frota romana e Genserico mais uma vez voltou a ser o terror dos mares um juízo de Deus depois da segunda trombeta nós temos a terceira trombeta que fala sobre como se fosse essa estrela que cai sobre as fontes das águas as fontes das águas dos rios da Europa do rio Reno do rio Danúbio que formavam o limite do império se encontram nos Alpes na região dos Alpes e foi ali que Átila fez a sua base vocês já ouviram falar de Átila certo? Átila o Uno já? sim ou não na escola? o que que esse nome lembra você? se você tivesse que falar uma palavra o chicote o chicote de Deus destruição terror ele costumava dizer assim que a grama não crescia onde o cavalo dele passava não crescia mais ele deixava um rastro de destruição uma vez para punir um grupo ele pegou duzentas moças e trilhou elas os soldados dele trilharam elas partiram em vários pedaços esse era Átila o Uno ele era terrível ele era tão mal tão terrível que o nome dele até hoje é lembrado com horror com temor com medo mas todo o período que ele teve desde a invasão primeira vez que ele conseguiu invadir a Galia até a hora que ele morreu foram dois anos só dois anos em dois anos ele causou tanto mal que o nome dele ficou para a história para toda história para sempre ele teve a memorável invasão da Galia e aí teve ele era tão bem controlado e ele controlava tão bem seus soldados que uma vez eles tinham acabado de ganhar de uma cidade e eles estavam entrando na cidade para invadir e pilhar sabe o que é pilhar pilhar tomar as coisas da cidade saquear e ele estava entrando os soldados estavam entrando de repente lá longe ele viu um exército que vinha ajudar essa cidade chegando ele deu uma ordem todo mundo parou saíram da cidade fizeram a formação fugiram para um lugar onde houvesse um espaço amplo porque as manobras dos hunos eram com cavalaria a cavalaria precisa de lugar amplo para a guerra para fazer as manobras então ele controlava muito bem seus súditos por meio da força se não se submetesse a ele você sofria e certa vez ele estava vindo se vocês virem aqui ele estava vindo para saquear Roma o objetivo dele era destruir a cidade quando ele estava chegando o papa agora esqueci o nome do papa saiu para se encontrar com ele e pedir em favor da cidade de Roma e ele atendeu o papa e eles fizeram um acordo ele fez um acordo com a cidade e ele disse assim eu quero a mão da princesa Honória e eles falaram tá bem a gente vai dar a mão dela para você mas como ela não estava pronta ainda ele aceitou uma uma atendente dela para casar com ele enquanto a princesa não ficasse pronta e na noite de núpcias passou a noite os os súditos dele os do exército dele notaram que ele não estava abrindo a porta não estava saindo e eles chamaram ninguém respondeu eles arrombaram a porta quando eles arrombaram eles encontraram a moça lá toda encolhida de medo e ele morto parece que alguma veia estourou e ele acabou sufocando com o sangue dele mesmo ele morreu todo o período dele foi dois anos de ataque assim então o meteoro ele passa rapidamente e ele apaga já a montanha não a montanha durou décadas de ataque ao império romano está fazendo sentido? e por fim nós temos os érolos durante esse período aqui o o sol a lua e as estrelas não tinha sido removido apagado eles brilhavam um pouco ofuscados mas brilhavam nessa última trombeta aí você vê a remoção do sol num sistema de governo quem seria o sol no sistema romano? o sol é o principal certo? quem seria o sol? o o imperador a lua seria quem? o próximo em comando certo? e as estrelas seriam menores ainda então o sistema romano tinha o imperador tinha os cônsules tinha o senado o sol e a lua são removidos na quarta trombeta e se você ver o foi durante os érolos na invasão dos érolos quando os érolos vieram em Roma eles tomaram Roma de novo venceram e eles fizeram a maior humilhação que eles podiam fazer para o imperador o nome do érolos era o do acro ele fez o imperador assinar sua carta de renúncia ele falou assim assine escreva aqui você está renunciando o cargo o imperador para não morrer escreveu em pedido ao senado fez um pedido ao senado e falou eu estou renunciando esse cargo de imperador e o do acro lá feliz da vida que ele estava humilhando ninguém tinha humilhado o imperador romano tanto quanto ele e o nome do imperador do último imperador de Roma era Rômulo Augusto e que interessante né vocês lembram do fundador de Roma Rômulo e Remo certo dois irmãos Rômulo e Remo ele tinha o nome do fundador de Roma Rômulo e ele tinha o nome do primeiro imperador de Roma Augusto Rômulo Augusto ele foi o último imperador e aí o senado em obediência a esse pedido dele escreveu uma carta para o imperador do leste o imperador daqui lembra que Roma tinha um imperador e aqui tinha outro eles mandaram uma carta para ele e falaram assim olha na verdade a gente não precisa de dois imperadores só um está bom seja o nosso imperador e a partir dali Roma não teve mais imperadores o próximo tipo de monarca que existiu aqui era em Ravena e ele chamava Exarca de Ravena era um título Exarca de Ravena mas aí de certo modo o imperador romano do leste era o único imperador que tinha e aqui quando o imperador do oeste caiu vocês sabem que figura subiu no lugar dele? tentem imaginar quem que estava assumindo o poder ali? o papa exatamente quando o imperador caiu só tinha alguém para assumir o lugar o papa então o papa ficou sendo o representante da cidade o que dominava e dizia o que podia acontecer o que não podia acontecer na cidade Roma caiu deixa eu pegar aqui a data aqui Roma caiu no ano 476 dia 4 de setembro o imperador Rômulo Augusto é deposto e assina sua deposição em frente do rei Odoacro rei dos héroes ano 476 depois de Cristo muito bem então agora a gente vai para a próxima fase eu quero que vocês acompanhem visualmente na linha do tempo os períodos proféticos vocês lembram deixa eu fazer um pouquinho maior aqui ou menor vocês lembram da profecia que eu tinha mencionado no começo que era das 70 semanas lembram disso alguém não lembra 70 semanas isso as 70 semanas são esse período aqui isso está registrado em que capítulo de Daniel Daniel 9 Daniel 9 70 semanas a gente tem um outro período profético em Daniel que chama os 2300 dias ou 2300 tardes e manhãs isso está registrado em que capítulo de Daniel Daniel 8 e a gente tem um período de 1200 anos de supremacia papal em que o papado ia dominar por tempo tempo se metade de um tempo ou que representa 3 anos e meio ou 42 meses ou 1260 dias ou anos é a mesma o mesmo evento refere-se ao mesmo período isso aí o tempo tem metade de um tempo você encontra em Daniel 7 e em Daniel 12 mas a gente vai tratar aqui de Daniel 7 então tempo tem metade de um tempo Daniel 7 esses períodos proféticos tem que estar claro na nossa mente porque afinal de contas são a base de 1844 concordam? o movimento adventista nasceu em 1844 o adventista do sétimo dia a base desse movimento são os períodos proféticos 2300 anos e especialmente 70 semanas 2300 anos aí eu pergunto pra vocês assim alguém sabe a data inicial dos 2300 anos? ano 457 exatamente no capítulo 8 você consegue achar o início dos 2300 anos? no capítulo 8 de Daniel não consegue certo? você só tem a data fala assim até 2300 tardes e manhã o santuário será purificado mas ele não fala quando começa aonde que vai aparecer quando começa? não? no capítulo 9 no capítulo 9 o anjo fala 70 semanas estão cortadas no português traduziram determinadas mas no hebraico fala cortadas 70 semanas estão cortadas cortadas do que? do pedaço maior qual que é o pedaço maior? esse aqui o anjo veio explicar pra Daniel a visão do capítulo 8 Deus tinha dado uma ordem pra Gabriel explica pra ele a visão faz ele entender o anjo começou a falar com Daniel e Daniel faz assim desmaia ele desmaiou aí o anjo vai e recupera ele põe a mão sobre ele fala Daniel seja forte seja forte pra Daniel poder recuperar e o anjo percebeu que Daniel não ia conseguir entender isso não ia conseguir receber isso ia ser demais pra ele então ele deixou por um tempo aí um tempo depois ele volta e aí ele explica pra Daniel essa questão de 70 semanas então a gente já tem aqui esses períodos eles estão ficando mais claros na nossa mente certo? 70 semanas 1260 anos e 2300 dias a gente vai ver agora esse período aqui tá? o das 70 semanas eu espero que você já tenha entendido bem e esteja marcado na mente eu falei da perseguição de 10 anos falei da união de igreja de estado eu mencionei a lei dominical no ano 321 mas eu não expliquei nesse ano o Papa Silvestre conseguiu e de certo modo com Constantino que Constantino promulgasse a primeira lei dominical da história pelo menos no período cristão primeira lei dominical e ela tinha que ver com gente da cidade mas deixava quem estava no campo livre para trabalhar na terra essa é a primeira lei dominical e no ano 325 houve o concílio de Nicea presidido por Constantino no ano 476 houve a queda do Império Romano Ocidental aqui está melhor para ver foi aqui que Rômulo Augusto foi deposto por Odoacro no ano 508 segundo a explicação de Uri Smith o paganismo foi abatido pouco antes Clóvis dos Francos tinha se convertido ao cristianismo e ele ele era violento ele planejou o assassinato e executou de certo modo o assassinato do filho dele ele era bem bem violento mas dedicado à igreja papal então ele era um campeão da igreja papal um defensor e no ano 538 foi estabelecido o poder temporal papal e aí começam os 1260 anos da supremacia papal o momento que o papado ele dominava ele não tinha inimigos mais fortes que ele a gente vai ver aqui essa data agora e a gente vai dar uma pausa essa data de 538 então vamos lá o que que era a supremacia papal por que que isso era tão importante a ponto de Deus pôr na profecia a supremacia papal foi um momento da história em que o papado não tinha inimigos poderosos que o detivessem ele não tinha gente que que o dominasse que o que o impedisse de fazer o que ele queria então por exemplo vou dar um exemplo aqui esse aqui era Teodorico do lado direito aqui é Framcorum Rex Teodoricus né é ele era dos Ostrogodos os Ostrogodos eram uma tribo parente dos Visigodos que são os espanhóis essa tribo aqui ela acabou dominando a Itália por um tempo por algumas décadas e eles não permitiam o papado dominar em Daniel 7 você vê essa questão do chifre pequeno lembra disso que ele vai e derruba derruba três chifres lembra disso chifre pequeno tá então já vai ver um dos chifres era esse os Ostrogodos a gente já vai ver mais detalhes deixa eu só mostrar o outro aqui não aqui Teodorico concedia e respeitava a liberdade religiosa ele não mesclava com as eleições do Bispo de Roma não se mesclava ou seja quando morria um Papa eles tinham que eleger outro Papa os cardeais os bispos se reuniam e eles elegiam um novo Bispo de Roma seria o chefe deles várias vezes essas eleições caíam em discórdia e algumas vezes em violência então eles apelavam para Teodorico falavam o senhor pode decidir quem vai ser o líder aqui porque a gente não consegue entrar no acordo ele falou não posso não vocês são da parte religiosa vocês que se decidam eu sou a parte civil eu não tenho nada que ver com essa parte e eles se frustravam com isso ficavam bravos com ele ele não então se mesclava com as eleições mas ele mantinha a ordem eles não podiam sair brigando e causando mal porque senão ele mandava os soldados lá separarem ou manterem a ordem e eles também não gostavam disso quando eles apelavam para ele ele se recusava a decidir apesar de ser ariano pausa o que é ariano o que era arianismo os arianos criam que Jesus havia sido criado em algum momento da história que ele não era eterno então eles tinham esse erro uma compreensão errônea sobre Cristo infelizmente a gente tem gente que ainda hoje crê assim mesmo dentro da igreja infelizmente essas pessoas que creem assim ou não creem no espírito profissional nunca leram aquela frase que ela diz em Cristo a vida original não derivada não emprestada está no desejado ou seja em Cristo a vida original dele mesmo não derivada ela não derivou do pai e não emprestada ele não emprestou do pai ela é de Cristo originalmente ele não foi criado ele é um ser eterno assim como o pai é eterno agora um corpo humano sim Jesus recebeu quando ele veio para essa terra antes ele não tinha um corpo humano mas ele é desde a eternidade então os arianos criam que Cristo havia sido criado e havia então uma divisão muito grande entre católicos e arianos e outros povos outros grupos cristãos a igreja católica costuma dizer que ela era a única igreja a mais antiga mas não é verdade quando Constantino subiu ao poder havia diversos grupos cristãos um deles era o católico facções cristãs e uma delas era católica Constantino pensava que só havia um cristianismo e ele ficou muito surpreso quando ele viu que havia divisões entre os cristãos e ele abraçou o partido católico porque foram eles que o chamaram para vir da galha então apesar de Teodorico ser ariano numa certa vez ele desafiou os católicos a citarem um único caso que ele tivesse perseguido os católicos ele falou assim mostrem para mim uma vez só uma vez que eu persegui os católicos ou seja ele não perseguia ele dava liberdade religiosa para as pessoas crerem em quem elas quisessem ele defendia separação de igreja de estado e uma coisa que irritava muito o papado era que ele não permitia que os clérigos tomassem parte nas decisões do estado então quando ia haver uma decisão importante do estado ele mandava eles embora saírem e ele ficava só com os chefes de estado com os chefes os os chefes políticos dele o exército da parte de logística a parte de imposto mas não permitia que o papado entrasse para dar opinião e para dizer o que ia acontecer e eles não gostavam disso mas eu creio que a coisa que mais irritava o papado era essa próxima aqui os clérigos eram julgados pelo tribunal civil o papado sempre tentou impedir isso não importa o tamanho do crime que um clérigo ou um padre ou um sacerdote tivesse feito eles não queriam que ele fosse julgado pelo tribunal civil mas só pelo tribunal eclesiástico porque aí eles falavam assim ó você abusou foi pedófilo aqui com 50 crianças reza 50 ave maria mas é agora se alguém não aceitasse a igreja papal aí podia torturar cortar a orelha o nariz furar com ferro quente sabe estrangular partir no meio isso podia se não aceitasse a igreja papal mas se fosse da igreja aceitasse a igreja não tinha quase coisa que não pudesse ser perdoada e a pessoa escapar mas Teodorico não deixava isso ele falava não você matou alguém vem aqui você vai ser julgado pelo tribunal civil aí tinha que pagar então o papado estava odiando o domínio ostrogodo e parece que não houve um período na história que Roma fosse tão segura é dito que você podia deixar uma bolsa com dinheiro no campo e depois você voltava lá e estava lá ninguém pegava durante o domínio ostrogodo separação de igreja e Estado cada um tem que prestar contas é impressionante ele estava seguindo o princípio que Cristo deu Jesus falou meu reino não é desse mundo dá acesso a Deus que é de Deus foram palavras de Cristo então o papado ele planejou a destruição dos ostrogodos mas só mencionando uma outra coisa haviam três chifres que tinham que ser derrubados vocês lembram? o primeiro não foi os ostrogodos o primeiro chifre a ser derrubado foram os érolos foi antes de 508 e o papado tinha usado os ostrogodos para derrubar os érolos aí os ostrogodos dominaram a Itália o próximo chifre a ser derrubado eram os vândalos vocês lembram dos vândalos que eu mencionei? que a base deles era em Cartago e eles atacavam o império romano por meio do mar com barcos eles também foram destruídos o general romano chamado Belisário fez a campanha vândala e ele atacou os vândalos e venceu depois dos vândalos ele foi para Roma no ano 537 eu acho ele foi para Roma e ele entrou em Roma 536 ou 7 ele entrou em Roma desimpedido eles o receberam lá os romanos os romanos não eram visigodos os visigodos estavam fora de Roma então os romanos deixaram ele entrar e os visigodos não se preocuparam com ele entrando em Roma porque pensaram a gente vai reunir todas as nossas forças e aí vai atacar vai cercar a cidade e vai acabar com ele então ele entrou em Roma sem oposição os estrogodos se reuniram e cercaram a cidade e aqui nos pontos vermelhos vocês tem onde ficaram as posições dos visigodos dos acampamentos as divisões deles e ah só por curiosidade aqui está a cidade das sete colinas a mulher que está sentada sobre sete montes Celiano Capitolina são montes Aventina Palatina Opiano Viminal e Quirinal são essas as sete colinas de Roma eles cercaram a Roma do ano 537 a 538 e mais de um milhão de estrogodos foram consumidos no cerco de Roma eles morreram foram destruídos você tem aqui mais mais um desenho mostrando como foi isso e no ano 538 os pouquíssimos que restaram queimaram suas tendas e foram embora e debandaram mal podendo ainda continuar a existência como um povo eles foram destruídos o terceiro chifre havia sido arrancado e o fim desse terceiro chifre é o que marca o início da supremacia papal então você vê aqui que ano que os estrogodos foram derrubados 538 que ano começa a supremacia papal 538 alguns dizem a supremacia papal começa quando houve aquela carta de Justiniano mas a carta de Justiniano foi anos antes ela não tem nada que ver com a supremacia papal uma carta não estabeleceu nada o que estabeleceu a supremacia papal foi a destruição do terceiro chifre aí eles não tinham mais aquele inimigo poderoso que eram os estrogodos que dominavam a Itália então a partir daqui tem início esse esse terrível período aqui esse período foi um dos piores períodos da história as letras não praticamente não tiveram avanço a ciência praticamente não teve avanço ela foi na verdade estrangulada Galileu Galilei quase morreu teve que negar o que ele tinha dito copérnico as verdades quanto a ciência elas foram enterradas porque unicamente o que a igreja dissesse era o que valia nós eu pus bem no meio aqui um retrato do que é considerado o maior dos papas Inocêncio terceiro foi ele que guerreou contra o imperador contra Felipe Augusto da França contra os turcos e ainda estava perseguindo os albigenses olha quase ao mesmo tempo ele foi ele que estabeleceu as cruzadas se eu não me engano foi ele que estabeleceu a primeira cruzada e realmente foi dentro do papado foi o maior dos papas só que foi no sentido que eles faziam mesmo que era para o mal era para para causar dano para destruir ele humilhou o rei da Inglaterra o rei João João sem terra ele humilhou esse rei se você ler a história vai ver que foi terrível isso ele humilhou Felipe Augusto ele usou Felipe Augusto como um como um um servo para quando ele precisou lutar contra o João sem terra e aí quando ele não precisou mais ele falou chega pode parar então esse esse papo ele foi terrível a gente pode dizer assim mas acho que o pior das coisas a pior das coisas que ele fez foi as cruzadas contra o povo de Deus a eliminação de de muitas pessoas sabe dos cristãos nós vamos mencionar isso aqui rapidamente e a gente não vai entrar na parte ainda dos reformadores tá é só mencionar o que entrou na igreja romana com mais ou menos com as datas para vocês terem uma ideia de como o paganismo foi entrando a primeira coisa sábado mudado para o domingo especialmente entre os anos 321 a 364 364 no concílio de Laodiceia adoração a relíquias vocês sabem o que é relíquias? é especialmente ossos de gente morta então ia lá escavava o osso de alguém e falava isso aqui é do São Pedro um osso tão importante é quem olhar para esse osso vai ser perdoado por vai ter 100 anos a menos no purgatório eu quero isso e aí adoravam aqueles ossos a gente já vai ver mais detalhes sobre isso o rosário não a adoração é relíquias 337 o rosário quando começaram a entrar rosário 366 a missa vocês sabem o que é a missa? sabe o que é a missa? é um é uma adoração sacrílega é um sacrilégio contra o corpo de Cristo porque aquilo é eles pegam aquela hóstia né aquele pão e eles entendem que eles estão novamente matando o filho de Deus de verdade não é símbolo na teologia católica aquilo vira literalmente o corpo de Cristo e se você disser que é um símbolo você é exposto ao que era exposto na idade média as pessoas morriam por dizer que era símbolo eram torturadas enterradas vivas você tinha que dizer isso é literalmente aqui o corpo de Cristo e o padre vai e mata o corpo de Cristo de novo então é como se Cristo estivesse sendo oferecido muitas vezes mas Paulo disse que ele não foi oferecido muitas vezes foi uma vez e agora está sentado à destra de Deus aquilo era simplesmente um símbolo Jesus disse assim ó fazei isso em o que? em memória de mim ele não falou me mate de novo ele falou faça em memória lembrando o que eu fiz o sacrifício da missa é algo é um sacrilégio e na idade média quem questionasse isso morria era torturado e morto morria enterrado se você não aceitasse isso perseguição não acerta então a missa foi instituída cerca do ano 394 a ideia do tormento eterno no ano 590 indulgências 799 depois a gente vai ver mais sobre indulgências a gente vai ver por que que é tão relevante isso isso acabou gerando ou dando início na reforma protestante a ideia de indulgência tá a reforma foi pra pra questionar esse ponto aí adoração a Maria no ano 850 confessionário 1198 a bíblia proibida aos leigos ano 1299 batismo infantil 1311 e tradição posta acima das escrituras 1563 1563 nós vamos parar por aqui e voltamos à tarde se Deus quiser agora tentem ao vocês reverem a história tentem ligar os pontos o que eu tô tentando fazer com vocês é mostrar um panorama e não e não simplesmente eventos é ligar essas coisas na mente porque aí faz sentido se eu simplesmente chegasse e falasse assim ó capítulo 3 capítulo 4 capítulo 5 capítulo 8 e a gente mencionasse o que quer dizer sem ligar na história não ia fazer tanto sentido você ia saber explicar parcialmente mas se você vir na história e aí você reportar os capítulos aí aquilo faz sentido aí tá gravado um caminho na mente esse é o objetivo Deus abençoe vamos fazer uma oração e à tarde a gente se vê de novo querido senhor querido pai obrigado graças te damos porque podemos ter essas histórias essa revelação que o senhor nos deu e porque podemos ter a luz de tua palavra ajuda-nos a andar na luz ajuda-nos a entender a revelação que o senhor nos dá e que não vacilemos não temamos mas sejamos firmes e fortes na fé fortes na força do senhor nós nos consagramos a ti nesse dia dirige-nos e livra-nos do mal em nome de Jesus amém e aí e aí E aí